Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para o vídeo de revista Natura do ciclo 19, que é essa daqui com a capa de Natal. Gente, esse ano eu não falei sobre kits de Natal com vocês. Eu sempre gosto de ser muito sincera, vocês sabem disso. Então, esse ano, como eu não ia comprar kits, eu não ia investir em nenhum, eu achei melhor nem tocar muito nesse assunto. E outra coisa, eu vi que aqui no YouTube muitas pessoas fizeram vídeos de pedido elaborado, pedido de kits, tudo assim, voltado para o lado de presentes mesmo. Então, eu achei melhor não fazer. Então, no ciclo 17, eu acho que foi o primeiro, ou foi o 18, não sei. Eu não quis falar sobre isso, então eu vou falar com vocês sobre as minhas dicas de compra da revista em geral do ciclo 19. Eu toquei sim no assunto de presentes, porque aqui no comecinho, se não me engano, tiveram três produtos que eu achei com preço bom, mas não significa que eu irei investir. O que eu vou comprar, eu falei com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Antes de conferir o vídeo, eu gosto de lembrar também, gente, que as dicas que eu dou para vocês é justamente o que eu compraria, o que dá certo comigo, dá certo com os meus clientes, o que eu acho que está com preço bom. Então, assim, eu não falo todas as promoções da revista, tá? Então, você tem que olhar a revista, ver o que eu não falei que combina com você, combina com o seu cliente. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, então vamos lá. Para não ser muito demorado, eu marquei aqui várias promoções, várias coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E bem aqui no comecinho, logo em presentes, eu gostaria de falar sobre esse presente aqui, Kayak Aventura. Esse presente, eu achei que ele está com preço muito bom. Só o Kayak, geralmente, só a Colônia, custa R$ 121,90. Nesse kit, o perfume com o Del Corporal, eles estão saindo por R$ 89,90. Então, é uma economia de R$ 64,20. É uma economia muito grande. Então, é um kit que você vai vender barato, você vai lucrar em cima dele. E se depois sobrar, você pode desmembrar os produtos e vender separado e lucrar mais ainda. Então, esse daqui eu achei muito incrível. Logo na página seguinte, eu marquei aqui esse presente todo dia, refresco de frutas sabonete. Por que que eu marquei o sabonete? Eu já comprei os hidratantes dessa linha Refrescos de Frutas. E eu acho que vocês até já viram aí no canal, tem vídeo de abertura de caixa. Eu vou tentar deixar linkado aqui em cima pra vocês, pra vocês poderem conferir. Então, eu já comprei esse daqui pra poder montar kits. Eu comprei cinco kits desse daqui. E agora, eu devo comprar uns dois kits desse daqui, pra poder montar combinando os sabonetes, tá? Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto desses tipos de combinação. Então, da linha de presentes, eu só marquei esses dessa vez, tá bom? E continuando aqui, a mentira. Daí, em presentes também, tem esse presente Natura Mimo Todo Dia Carambola e Mandarina. Esse daqui eu também comprei no último vídeo de abertura de caixa, então confere aí. É um preço muito bom, gente. Eu marquei esse daqui, principalmente pelo preço. R$24,90. Eu acredito que esse ano, a maioria das pessoas vão investir em coisas mais simples, em lembranças, em coisas mais baratas. Então, esse kit aqui é um que deve sair. E daí, da linha de presentes, foi só isso, gente, que eu marquei. Só esses três. Daí, entrando em perfumaria, o novo Essencial Mirra. Esse daqui é o masculino. Ele tá com R$61,10 de desconto. Então, ele tá saindo por R$134,90. É lançamento, é pro Natal. É uma embalagem muito bonita, uma fragrância, assim, bem intensa. Então, eu tenho certeza que esse daqui vai ser muito bom em vendas. E é bom a gente aproveitar o preço da promoção. Eu, particularmente, eu não consigo vender Essencial a R$196,00. Eu nunca consigo. Então, eu gosto de pegar esses daqui em promoção, porque eu mantenho o preço da promoção mesmo depois que o ciclo passou. Porque aí eu consigo manter o preço, né? Ganhar o meu lucro. Então, eu marquei esse daqui. Lógico que tem outras promoções em perfumaria masculina, mas eu marquei só esse daqui dessa vez. E na perfumaria feminina, eu marquei o Una Artisan. Ele tá por R$164,90. O Una também é outro que comigo eu nunca consigo vender a preço cheio, R$209,00. Eu não consigo, gente. Se não tiver na promoção, eu não vendo, né? Os clientes não compram. Então, aqui, ó, dá pra gente aproveitar a promoção, comprar por R$164,90. Então, eu devo aproveitar dessa vez. É uma fragrância, gente, muito boa. Ele é amadeirado, mas ele tem um toquezinho doce. Então, ele é muito bom. Muito bom mesmo. E também tem outras perfumarias aí em promoção na linha feminina. Mas eu não vou falar porque eu não achei mais nada assim tão interessante. Daí, eu marquei aqui também esse daqui que é exclusivo neste ciclo. Esses batons aqui de Una, que são os gloss, na verdade. Gente, eu usei tanto gloss quando eu era adolescente, que hoje em dia eu não consigo usar. Me incomoda super. Eu não gosto daquela sensação molhada, grudando. Não gosto. Simplesmente não gosto. Hoje em dia eu sou só batom mate e, às vezes, um cremoso. E olha lá. Eu acho que de tanto que eu usei, eu peguei, assim, uma agonia dele. Eu não consigo usar mais. Eu achei as cores lindas. Tem cores aqui, ó. Rosé 100. O Pink 100. Esse Boca 100, gente. Achei lindo. Mas eu não consigo usar mais. Mas o preço tá bem legal, ó. R$27,90. E ainda tem fator de proteção solar 15. Então, eu achei bem legal. E é exclusivo neste ciclo, né? É bom pra gente poder aproveitar. E daí também, na linha de maquiagens ainda, já aqui em aquarela, tem promoção nesse batom Color Hydra. Ele tá por R$16,50. Essa linha de batom é uma linha que eu vendo muito bem. Tem umas cores muito bonitas. Vinho, coral, rosa. Tem vermelho, marrom. É uma linha muito bonita. Eu gosto muito de trabalhar essa linha. E tá com preço muito bom, gente. 30% de desconto. E a gente ainda tem o nosso desconto. Então, no próximo ciclo, a gente vende um pouquinho mais caro, né? Pelo preço cheio. E lucra um pouquinho mais. E também, em batons na linha Faces, aqui tem desconto progressivo. No batom mate, que eu amo, gente. Eu sou viciada nos batons da linha Faces. Principalmente, né? Nos mate, que são os meus preferidos. E daí, gente, tá com desconto na compra, né? Desconto progressivo aqui, na compra de 3 unidades. R$9,90 cada. Eu sempre dou a dica pra vocês que eu vendo 1 por R$15,90 e 2 por R$20. Por quê? Porque a gente compra nesse preço. Só que a dica de hoje é outra. Gente, compra esses batons aqui, ó. Que você vai comprar 3 unidades por R$9,90 cada. Sendo que você ainda tem o seu desconto como consultor. Então, vai sair menos de R$10 o batom. E você dá de brinde esse batom. Pras clientes que comprarem mais de R$100 no final do ano. É um mimo. Você vai estar pagando menos de R$10. Todo mundo usa batom. Compra umas cores mais nudes, assim, ó. Com esse cookie nude aqui, que é muito bonito. O boca. Ou então, compra também Neomarsala. Compra um vermelho. Não sei. Vai depender das suas clientes. E você dá de brinde pra elas no final do ano. Eu tenho certeza que elas vão gostar muito. Mas vão gostar muito mesmo. Eu faço isso com as minhas clientes, tá? Eu faço até com as clientes que compram menos de R$100. Porque eu tenho muita cliente. Daí eu consigo comprar com 32% de desconto. Eu acho que é um brinde muito bom pra dar pras clientes. Então, é uma dica aí pra vocês. E, gente, de maquiagem foram só esses produtos. E já entrando aqui na linha de cuidados corporais. O refil e o hidratante de macadâmia em promoção. Na compra do hidratante, você leva o refil. Eu gosto muito dessas promoções aqui. Que você compra um e leva outro. Porque no próximo ciclo, você lucra o valor do brinde inteirinho, né? Então, no próximo, por exemplo, você lucra aqui R$32,90. Ou então, você pode vender o kit pro cliente no próximo ciclo. Um pouco mais barato do que R$79,80. Você pode vender, por exemplo, por R$55,00, R$60,00. Mas, você ainda vai estar lucrando. E o cliente também vai estar comprando em promoção, tá? Daí, aqui, nesse ciclo, veio o kit com quatro caixas de sabonete. Aqui tá cada caixa, cada sabonete em barra. Sai por R$2,99. Detalhe, R$2,99 pra sua cliente, tá? Pra você sair mais barato, né? Então, você vai pegar aí R$59,80 e vai aplicar aí os seus 30, 32, 35%. E eu gostei bastante desse kit. Ele vem com folhas de limão e graviola, amora vermelha e jabuticaba, alecrim, sálvia e macadâmia. Eu confesso que o que eu menos gosto aqui é o folhas de limão e graviola. Mas, tudo bem, gente. No final do ano, a gente tá querendo muito sabonete, né? Pra poder montar os kits aí. Então, eu achei bom também essa promoção. Devo aproveitar com certeza. Na linha Ecos, eu amei essa promoção aqui. De compre mais e pague menos. De polpa pras mãos e pros pés. Gente, na compra de três polpas, elas saem por R$18,50 cada. Detalhe, para o seu cliente. Então, pra você, é mais barato. E eu tenho muita venda dessas polpas. Muita mesmo. O pessoal procura muito. Ela é um pouco mais cara do que um creme pras mãos normal. Mas, ela é muito boa. Ela é super hidratante. Ela é, assim, nutrição intensa mesmo. Rápida absorção. Ela tem hidratação imediata, né? E fica ali por mais tempo. Então, gente, aproveitem aí os preços, ó. Tanto pras mãos, como pros pés. Eu gostei muito dessa promoção. E também, na linha Ecos aqui, o shampoo e o condicionador da linha Patauá está em promoção. E essa linha, ela é muito boa. Se você não conhece ainda, se os seus clientes não conhecem. Ela é pra crescimento e força dos fios. Então, é pra pessoa que tá com queda de cabelo. Pessoa que quer fortificar o crescimento do cabelo, né? Então, aqui, ó. O óleo de Patauá fortalece os fios. Deixando os mais encorpados e acelerando o crescimento. Mais força pro cabelo e mais renda pras dezenas de pessoas na Amazônia. Porque, né? Vem da Amazônia os ingredientes pra poder produzir. O shampoo, o condicionador de mais produtos da linha Ecos. Então, aproveitem, gente, o preço aí pra vocês poderem divulgar pras clientes de vocês. E depois elas podem comprar sempre o refil pra pagar mais barato. Tá bom? E detalhe, o preço aqui da promoção, eles estão saindo mais baratos do que os refis. Então, é ótimo pra introduzir nos clientes. Aqui na linha Mamãe e Bebê, a caixa de sabonete de 5 unidades tá com 10% de desconto. Esse daqui, gente, é um produto que é muito procurado no final do ano, tá? Pra dar de presente. Então, a caixa de sabonete de 5 unidades. Eu acho bem legal da gente poder ter aí alguns. A pronta entrega, ter aí disponível no estoque. E, gente, pra finalizar, o Crer para Ver. Eu sempre falo com vocês, eu sou apoiadora da causa Crer para Ver. Eu acho muito interessante. É um trabalho muito bonito que eles fazem com a educação das crianças do Brasil. Nesse ciclo, vem em especial aqui a lancheira Crer para Ver, que é muito linda. Se você não pode comprar, né, R$ 59,90 a lancheira, compra algum dos outros produtinhos mais baratos. Aqui, o mais barato que tem é a sacola M, como vocês podem ver, R$ 4,40. Eu, às vezes, quando eu não posso comprar os outros que são mais caros, eu compro a sacolinha, que é R$ 4,40. E exclusivo, neste ciclo, vieram os kits de mini cartões, olha. R$ 3,00 somente, vem 3 cartões. Então, compra aí, gente. Só de você estar comprando aqui, ó, R$ 3,00, você já ajuda na educação. Então, é muito bom. E é isso, gente. Essas foram as dicas do Espaço Natura do ciclo 19. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês comentassem aqui abaixo qual produto, qual promoção, qual kit vocês mais gostaram nesse ciclo 19. O que vocês pretendem investir? O que vocês gostaram aí, tipo, muito, assim? Eu confesso pra vocês que nessa revista aqui, uma das coisas que eu vou investir, com certeza, é no kit de sabonetes, né? Na caixa com quatro... No kit com quatro caixas. Isso é uma coisa que eu vou investir, porque eu estou precisando de caixa de sabonete aqui na loja. E algumas outras coisinhas, talvez, ainda não sei, gente. Eu não sei como que vai ser, tá? E comenta aí pra mim o que você pretende investir. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!